Ai minha cadeira, eu tava com tanta vontade, minha cadeira de composta Ai que linda propa palha Vou arrumar a cor Ué, quem vai se bagunçar toda? Não, vou arrumar Vou pôr isso daqui aqui Eu vou pôr isso daqui aqui E agora eu vou pôr isso daqui aqui Esse daqui Agora vou pôr esse daqui aqui Agora Esse daqui Pra pôr o que mais? Isto, agora que eu achei Ferramentas no meu carro Agora eu vou fazer Primeiro eu vou fazer este carro aqui Pôr Põe isso Isso Pra segurar o parafuso Pra não cair Pronto, já tá bom Agora eu vou pôr as rodas Essa tatourinha vai ficar dez A cadeira A cadeira A cadeira A cadeira vai me buscar Ixi Conse Jamie Aberta live Sele Video Deve Sele Eles vão andar rápido, porque aí tá quase na hora. Prontinho! É a cor, vou usar o quê? A cadeira tá pronta, agora eu posso voltar pra mexer no meu caminhão. Ah, esqueci de uma coisa. Ficou nota 10. Ah, faltou pra consertar só a minha mesa. Ah, a Sunuca já abriu aquela oficina dele cedo. Pode ser que a minha cadeira já tá pronta, vou lá buscar. É bom que eu tomo um cafezinho da manhã gostosinho na minha cadeira. Doutor Lucas, doutor Lucas, ficou pronta a minha cadeira? Ficou? Sim. E quanto que custou pra você? Quero mil reais. Não! Mil reais! Acorda, acorda! É mil reais mesmo! Espera aí. Mil reais em conserto de uma cadeira? Nossa! Ih, tem mil real! Ih, eu posso pagar mais tarde? Posso! Então beleza então, mais tarde eu trago dinheiro, beleza? Tá! Muito obrigado senhor, tá? Depois eu volto pra buscar minha tratora, tá? Tá ficando belezinha? Tá! Então beleza então! E quanto que vai ficar em conserto de tratora? Ah, eu acho que vai demorar mil. Nossa! Que conserto caro! Que mecânica cara é essa que eu cacei? Hohohohoho! Hum, cadeirinha pronta. Fiquei sabendo que a mecânica do Lucas é a melhor amiguinho, você pode comprar lá e mandar consertar que fica tudo beleza. Ai, minha cadeira tava com tanta vontade e minha cadeira de conforto. O que aconteceu? O que aconteceu? Minha cadeira de balanço confortável! Não acredito! Aaaaaah! Ainda bem que eu não paguei! Vou voltar lá na oficina do Lucas que ele vai ter que consertar tudo pra mim! Não acredito! Espero que pelo menos a minha tratora carregadeira de terra fique bem confortável! E arrumada de verdade! Deixa eu mostrar pra eles! Eu não acredito! A minha cadeira toda deu só isso aqui! Ei! Você sabe o que é isso aqui? Não sabe? Isso é a minha cadeira que você arrumou! Olha o jeito que ela ficou! O que que você fez? A hora que eu sentei nela, você sabe o que aconteceu? Eu caí e perdi todo o meu suco que tava dentro da minha vasilha! Não vou pagar a cadeira! Daqui a pouco eu volto pra buscar a minha tratora! Arruma a minha cadeira! A minha cadeira pra carregadeira dela aqui ó! Coloca direitinho! Mas o meu... Mas daqui... Se conta... Mil reais! Meu! De novo! Ele tem valor único nessa loja! Então beleza! Vou embora pra casa e daqui a pouco eu volto pra pegar minha tratora! Beleza? Então beleza! Incurseta direitinho, senão eu não vou pagar incurseto! Ah! Essa tratora vai ficar muito boa! Não quero amor! Mas daqui a pouco eu vou pagar a minha tratora! A minha tratora vai ficar com um peito de saudade! E aí? Então essa tratora vai ficar com um porquinha! Eu vou pagar o meu peito de saudade! tá na hora de buscar a minha tratora no Lucas é o dia mesmo, vou lá agora vamos lá buscar a tratorinha que o Lucas arrumou, a tratora ficou nota 10 vamos lá tá pronto Lucas? tá nossa Lucas nossa essa aqui ficou muito boa mesmo parabéns mecânico tá, posso pagar depois? pode, então beleza tá, muito obrigado mas depois você vai me dar, tá beleza, quanto é? mil reais nossa se você estracar aí você vai me dar mil de reais não, beleza então 50 mil de reais você estracar nosso Deus, que tá trocado beleza então, tá, obrigado tá, tá, pelo seu serviço prestado tá, a próxima vez que eu tiver uma tratora eu trago pra você porque a cadeira aí ficou horrível tá, tchau pra você amigão valeu oi agora vamos testar a tratorinha que o Lucas arrumou vamos lá muito bem, muito bem nossa ficou boa mesmo olha a pá ficou subindo vamos lá vamos tirar um bocado de terra ó 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 que que é isso? o Lucas não arrumou essa tratora direito vou lá agora de novo não, vou pagar o incuserto aquela mecânica dele não tá com nada vou lá agora reclamar com ele ó ó ó ó ó ixi, eu não sou mecânico ahhh 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 não acredito você fez eu perder o incuserto e quebrar minha cadeira ahhh não acredito a oficina do Lucas é uma pura farsa ele não é ele é só um menino brincando de mecânico amiguinhos, tchau pra vocês até a próxima fui, tchau tchau amiguinhos tchau